Bom dia pessoal, vamos conferir como é que as galinhas poedeiras, embrapas 51, as franguinhas passaram a primeira noite no nosso galinheiro novo aqui, vamos mostrar tudo bem com elas, mostrar para vocês como é que elas estão. Olha só gente, que felicidade delas, um ambiente bem amplo para elas agora, todos bem contentes, correndo, ciscando, show de bola. Quem gostou dá um like, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, tá bom galera? Um abraço para vocês.